O ex-deputado João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, petista histórico, defendeu que o presidente Lula deu um ministério para Arthur Lira. O Lira, como você sabe, está de saída da cadeira de presidente da Câmara e aí para melhorar a relação do governo com o Centrão, o João Paulo Cunha sugeriu que seja dado um ministério à Lira. Vamos ver. Na realidade, eu acho que esse grupo denominado Centro da Câmara dos Deputados é representativo lá dentro do parlamento e tem uma representação significativa na sociedade. Aliás, as últimas eleições acabaram mostrando isso. De tal forma que a expressão máxima que existe dentro do parlamento é o presidente Arthur Lira. Então, o ideal é que ele viesse para o governo para ser espécie de uma representação e auxiliar o presidente Lula numa costura mais ao centro para 2026. Essa é a razão básica, na minha opinião, de que ele deveria ser incorporado ao governo. O ministro Padilha cumpriu o seu papel e cumpriu muito bem. Ele conseguiu aprovar todas as matérias, manter uma relação cordial com todos os partidos, com todos os parlamentares, de tal forma que todas as matérias importantes do governo foram votadas e aprovadas. E o presidente Arthur Lira cumpriu o seu papel como presidente do parlamento de um poder da nossa república. Nesse momento, os dois compondo o governo significa exatamente a projeção daquilo que o presidente Lula tem para o Brasil, a união do país para fazer a nação prosperar. A minha impressão é que a eventual vinda do presidente Arthur Lira, junto com esse grupo que o cerca, trará uma perspectiva para 2026 mais sólida. Porque até agora há os ministérios, mas não tem um compromisso para 2026 mais sólido. E eu acho que essa oportunidade está aí. Vamos estar começando contigo. Como vê essa possibilidade de um ministério para Arthur Lira? O que é que isso representaria aí no jogo de forças entre governo, Congresso? Bravo, eu sempre lembro da frase do La Rochefoucauld, né? Que a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. E foi isso que nós vimos. O Cunha, ele mesmo, envolto historicamente aí em escândalos e tudo, ele dourou a pílula, para usar em português, claro, né? Ele revestiu de um manto republicano aquilo que é uma proposta muito mais direta e escancarada, do tipo, tem que comprar o centrão fisiológico para ter governabilidade e ir com chance para 2026. Então, a tecla SAP do floreio que ele fez na fala dele foi isso. Eu digo isso porque em condições normais de temperatura e pressão, não há nada essencialmente errado nisso. Você ganha uma eleição, há controvérsias, mas vamos assumir a premissa de que o Lula, que não consegue encher rua nenhuma, ganhou a eleição, e você ganhou com uma certa plataforma mais à esquerda. Mas para você governar o país, você precisa compor com o centro. Então, você cede em algumas pautas, você atrai gente mais moderada do que a sua plataforma para governar em conjunto com você, e não há nada de errado nisso. É a democracia, o centro tem muito peso por isso. Normalmente, os polos dependem dele para governar. E isso garante, digamos assim, uma suavidade maior nos ciclos. Quando sai a esquerda, quando tem alternância de poder entre a direita, o centro tem esse papel. Eu digo tudo isso para lembrar que seria, assim, uma democracia sólida, robusta. Não é o Brasil, não é o PT, não é o Cunha propondo isso, não é nada disso. No Brasil, ganha de forma esquisita a extrema esquerda, demonizando com a ajuda do STF e do TSE à direita, e depois fala assim, caramba, e agora, né? O Lula vai ser mais moderado? Ele vai atrair outras forças políticas mais ao centro para governar o país e falar em união? Nada disso. No passado, tivemos o mensalão, o petrolão, para ele comprar quem estava à venda. Agora, não é muito diferente. O Lula é mais radical ainda do que daquela vez. Na geopolítica nem se fala. Na economia é a mesma lambança. A turma do centrão fisiológico fica incomodada por ver a possibilidade da galinha dos ovos de ouro ser sacrificada nesse processo e começa a abandonar o barco, a canoa furada. E o Cunha está falando assim, pô, se continuar nessa toada, lascou. Então o Lula tem que acenar para esse pessoal, né? Vem aqui participar do governo. Significa o quê? Mais ministério porteira fechada, mais feudos distribuídos para os caciques partidários. É isso que ele está falando. Então, não há nenhuma nobreza e nenhum republicanismo nessa fala. Ele tenta fingir que há. E na prática ele está dizendo assim, acho que o Lula precisa comprar quem está à venda, porque senão ele está ferrado. E lembrem, ele podia ter usado isso de uma forma sutil, né? Ah, impedir o destino da Dilma, acho que seria muito direto, né? Então ele preferiu fazer esse rodeio todo. Mas na prática é isso. Eles estão preocupados porque o centrão está abandonando aos poucos o barco, porque está vendo que o Lula, muito radical, vai bater no muro logo ali na frente. Bom, Salles, e até outro dia o Arthur Lira era uma figura execrada, criticada pelos petistas por, em 2022, ter dado apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Você concorda com o Constantino? Será que agora essa mudança de opinião, essa nova visão sobre o Lira mostra que o governo está em apuros num momento de dificuldade, Salles? Veja só. O Rodrigo descreveu uma situação que eu costumo dizer que são as condições normais de temperatura e pressão. Você ter o centro ideológico, ele serve de uma espécie de coxim para evitar mudanças extremas e mudanças muito rápidas e tal. O que acaba acontecendo, entretanto, é que esse grupo virou apenas e tão somente um... Não todo, evidentemente. Tem muita gente boa nos partidos do centro. Mas este grupo, chamado centrão, que aí não é uma questão do partido A, B ou C, é uma questão de comportamento. Esse grupo do centrão virou simplesmente um balcão de negócio. Um balcão de negócio que o sujeito chega lá e fala assim, olha, eu, para aprovar tal assunto, quero mais tanto de emenda. Emendas de comissão, emendas de bancada. Quero mais tais cargos na Caixa Econômica. Não sei quantos cargos no Banco do Brasil. E assim vai indo. Então, é diferente do conceito de você trazer para dentro do seu governo algumas forças políticas que queiram participar do processo decisório e com isso construir um projeto de país. Se fosse esse o raciocínio, não teria problema nenhum você fazer a aliança nesses termos. O problema é que a aliança não se dá nesses termos. A aliança se dá em outros termos. E quando ele diz de maneira tão franca e desavisada, desabrida, aberta, que, olha, precisa trazer para dentro o Arthur Lira para trazer o centrão junto. Na verdade, ele está usando o Arthur Lira porque é o presidente da Câmara, mas ele poderia fazer essa descrição de raciocínio em várias outras hipóteses que já aconteceram, inclusive, nos governos Lula 1 e 2, no governo Dilma e está acontecendo agora no atual governo. Ou seja, ele compra o apoio. Ele compra o apoio através do cargo da emenda da distribuição de vantagens lá na Codevasp, lá onde quer que seja. E aí, quem está vindo na situação normal descrita pelo Constantino, quem vem para um governo que a princípio não fazia parte, vem com propostas, ou deveria ir com propostas, com uma visão, com uma espécie de acordos. Olha, o grupo se agrega ao teu grupo, mas você tem que adotar tais posturas, você tem que deixar de adotar tais coisas. Quer dizer, no mundo ideal, você tem uma negociação ideológica, programática. O que acontece no mundo real, na prática, é simplesmente o seguinte, você vem, não dá palpite, cala a boca, faz o que eu estou mandando, que eu estou te dando aí os cargos, as verbas e tudo o que você quer. É assim que o PT funciona. Então, essa é a preocupação, justamente, de você não permitir que esse mecanismo continue. Porque quando é uma aliança programática em que uma parte cede um pouco para agregar a visão da outra, isso faz parte da política. A outra, o sistema é vem, cala a boca, senta aí, volta, não enche o saco, que eu estou te pagando tudo o que você está pedindo. É um pouco isso.